Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. As inscrições do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, foram prorrogadas. O sistema, que seleciona alunos para universidades públicas e institutos federais em todo o país, com base nas notas do Enem, ficará aberto até domingo. O prazo anterior era até sexta-feira. A mudança nas inscrições do SISU é uma das soluções do Inep para resolver a inconsistência nas notas do Enem. Assim que surgiram reclamações nas redes sociais sobre o resultado, o Inep adotou medidas para verificar o que estava acontecendo. As notas já foram corrigidas e estão disponíveis na página do participante na internet. Quem quiser conferir o que está sendo feito pelo Inep, pode acompanhar a coletiva de imprensa nas nossas redes sociais daqui a pouco, às 7 horas. E os professores da educação básica vão receber aumento. O objetivo é valorizar este profissional tão importante para a formação dos alunos. Já está valendo. O novo piso salarial dos professores da rede pública da educação básica agora é de R$ 2.886, 12,84% a mais que o valor anterior. É o maior aumento em reais desde 2009. Quem segura na caneta para ensinar uma criança a ler e escrever, essa pessoa, esse profissional, essa professora é que é a heroína, o herói da educação no Brasil. Então é um aumento significativo e ele decorre do quê? Das ações corretas de responsabilidade fiscal, de passar a reforma da Previdência. Todo ano, o governo repassa para os municípios dinheiro para custear os alunos das escolas públicas, por meio do Fundeb. A União calcula o custo de cada aluno e estipula o total a ser enviado. O cálculo para o reajuste do piso dos professores é feito de acordo com o crescimento do valor anual por aluno. Para 2019, o valor chegou a R$ 3.440, contra R$ 3.048,00 em 2018. E essa diferença serviu de base para o reajuste. E o ministro Abraham Ventralbe adiantou que o governo prepara uma proposta de emenda constitucional que amplia o repasse para o Fundeb, que tem vigência até este ano. Saindo os recursos de 10% para 15% do governo federal, isso aumenta em 50% tudo o que a gente vai repassar. E vai aumentar de novo o salário do professor. A gente fica por aqui. O governo agora volta amanhã. Uma boa noite para você.